Assim, o Conselho de Ministros aprovou já hoje duas medidas para apoio à habitação das famílias portuguesas. Em primeiro lugar, uma medida de apoio à renda e, por outro lado, uma medida de juro bonificado para os créditos contraídos até ao dia de ontem. São elegíveis para beneficiar de qualquer uma destas medidas todas as famílias com rendimentos até ao 6º escalão do IRS, inclusive, e que tenham, neste momento, uma taxa de esforço com as suas despesas com a habitação superior a 35%. No que diz respeito à medida de apoio à renda, é uma medida temporária que vigorará pelos próximos cinco anos, período no qual julgamos desejável e para o qual temos que trabalhar, em que a oferta pública de habitação e o conjunto de outras medidas de apoio ao rendimento acessível venham a permitir normalizar o mercado de arrendamento, de forma a que existam habitações para renda em condições acessíveis às famílias portuguesas. Esse apoio terá um montante máximo de 200 euros mensais e vai ser pago com efeitos retroativos a janeiro deste ano. Naturalmente, o montante deste apoio varia em função daquilo que é o rendimento das famílias e, portanto, e também aquilo que é o montante da renda, ou seja, a sua taxa de esforço.